Você tem tanto várias empresas que estão fazendo crédito para pessoa física, de uma forma muito mais rápida, personalizada do que bancos, crédito para pessoa jurídica, adiantamento de recebíveis e uma série de outras variações. Meios de pagamento, que é um setor também que está cheio de empresas fazendo coisas bacanas, inovações. Então, desde um cartão de crédito como o Nubank, a Moip e outras empresas que estão fazendo que o modelo de você pagar uma empresa, seja num consumo de comércio eletrônico, seja numa experiência física, seja cada vez melhor, não só para quem está pagando, mas também para quem está recebendo. Então, Fintech, que são empresas que usam tecnologia para resolver problemas em serviços financeiros, tem um caminho, uma pista muito bacana para atuar. O Brasil, ele vem um pouquinho mais devagar, mas hoje já é um dos locais onde mais Fintechs surgiram e mais Fintechs estão se consolidando. A gente tem uma pesquisa recente que mostra que uma boa parte dessas Fintechs já tem mais de três anos. Então, elas já passaram ali o primeiro, o segundo ano de fazer o que a gente chama de Product Market Fit, ou seja, testar como que um produto encaixa no mercado e estão numa fase de escalar, crescer e ganhar mercado. E isso, se no início estava assustando os bancos, também está atiçando o interesse dos bancos em investir nessas empresas, nos bancos de criarem espaços onde essas empresas podem conviver, com os espaços de aceleradoras, co-workings e tudo mais. Então, respondendo um pouco o que é Fintech, qual é o caminho que as Fintechs têm no Brasil, são empresas que vão transformar a maneira como a gente se relaciona com serviços financeiros, com dinheiro, com os nossos investimentos. e que vão complementar ou desafiar os bancos a fazerem melhor aquilo que hoje eles fazem, mas que eles estão ali confortáveis. O Brasil tem grande parte do seu sistema bancário concentrado em cinco empresas, o que, por um lado, dá segurança, por outro, faz com que a demanda por serviços melhores, mais competitivos, não seja tão intensa quanto é fora do Brasil, seja Estados Unidos, sejam outros países. Então, eu acho que é um caminho muito bacana, um caminho interessante para empreendedores, um caminho interessante para quem está querendo mudar a maneira como se relaciona com o banco. Seja um jovem que precisa de um financiamento para a sua faculdade, seja alguém que quer trocar de carro, seja uma empresa que precisa de formas mais baratas de financiar seu capital de giro. Como é que você vê o ecossistema de fintech no Rio de Janeiro com relação aos outros estados do Brasil? O Rio de Janeiro sofreu muito no mercado nos últimos anos. Eu conheço um pouco a cena de fintech no Rio, em São Paulo, em BH, e a gente consegue observar que o Rio ficou muito tempo dependente do petróleo e dos serviços públicos. Então, isso fez com que muitos dos talentos fossem, por exemplo, para grandes empresas na cadeia produtiva, não só a Petrobras, mas toda a cadeia produtiva do petróleo, ou que fizessem concursos para grandes instituições governamentais que estão aqui por uma questão histórica. Eu tive uma outra empresa, antes da Biscapital, e tinha muita dificuldade de contratar profissionais na área de tecnologia, design, e que quisessem abraçar o desafio de trabalhar numa startup. Não era tão seguro quanto ir para uma Petrobras ou fazer um concurso para um grande banco. Hoje, a gente vê uma retomada disso porque a crise trouxe problemas, obviamente, a crise mudou a dinâmica de trabalho no Rio de Janeiro, mas a gente ainda está muito atrás de São Paulo, tanto na quantidade de talentos quanto na quantidade de oportunidades. Grande parte das fintechs estão em São Paulo, mas a gente tem cariocas que amam essa cidade, que estão aqui e que querem fazer o Rio passar essa retomada. Eu e meus sócios, nós somos esse caso. A gente chegou a avaliar, vamos abrir em São Paulo ou vamos abrir no Rio? Mas a nossa vida está aqui, a gente cresceu aqui, a gente estudou aqui, a gente conhece pessoas aqui nas universidades, nas instituições. Então, por que não ajudar, ou na verdade, ajudar e ser ajudado, por esse ecossistema fantástico que é o Rio? Música 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 Música